DJ Jonas O meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? 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 Quando o amante quer ser algo mais Manda 007 Vai com calma Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado Eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro Vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolido, choro Imagine engolir desaforo Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Vai com calma, você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro, vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolido, choro, imagine engolir desaforo Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas sertanejas Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas sertanejas Respeita você não sabe o que eu passei Precisei de mil frases certas pra te contar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um momento só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Banda 007 Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Quando é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora manda 007 Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora é que você está sendo Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Banda 007 Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Banda 007 Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Ainda te amo eu sei Mas dessa vez sou eu quem vou querer Distância da sua vida O dax já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar Toninha e mulher é o que não falta Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Banda 007 Banda 007 Mas dessa vez Mas dessa vez sou eu quem vou querer Distância da sua vida O dax já está lá fora O dax já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não pense que eu vou chorar Toninha e mulher é o que não falta Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostrar pra ela que ela não é única Mais um coração aí Fala quem quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Banda 007 Sai de perto de mim E do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigados Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Banda 007 Banda 007 Eu amando ela Tô aqui tremendo Sofrendo feito louco Eu amando Banda 007 Pode arrumar Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir Banda 007 Banda 007 Banda 007 Vem neném Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Banda 007 Banda 007 Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim Você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Banda 007 Vi seu coração de pedra Virar de alguém E o seu mundo Te jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor De volta Banda 007 Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor De volta Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor De volta O 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 meu amor